Música 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 Que boizica do canamba A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pegar o sal com a mão hoje, viu, Bonato? É emoção, é cultura, é valor agrediado ao animal, é criatura, é criatura. Eu vou me fazer a entrevista sem unless eu vou me fazer o meu lado. Eu vou me fazer o meu lado, é importante porque eu vou me fazer a entrevista mesmo, como é que eu vou me fazer? É emoção, sim, é o que eu faço a entrevista? Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia. Bom dia, vamos lá. Bom dia. 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 Bom dia.